Veja um flagrante de ataque a tiros no meio da rua. O motorista tá se aproximando da calçada e o passageiro simplesmente atira várias vezes contra as pessoas que estavam ali na calçada. Uma mulher quase foi baleada, mas conseguiu escapar. Que isso, hein, gente? Peraí, tem um rapaz que tá, tem alguém dirigindo o carro, o outro, ah, tem um no banco de trás do passageiro. Abre fogo contra as pessoas, sem mais nem menos. De acordo com a Polícia Civil de Curitiba, as vítimas desse ataque a tiros têm passagem por tráfico de drogas e três ficaram feridas, mas passam bem. Quer dizer, isso foi um acerto de contas, né, um crime encomendado, uma rixa ali da criminalidade que é resolvida assim no meio da rua, abrindo fogo uns contra os outros. O atirador ainda não foi identificado.